a dizer que esse direito não deixa de existir. E contra estes cortes no ensino superior, os estudantes universitários convocaram uma manifestação nacional, um protesto agendado para o dia 22 de novembro, em Lisboa. O futuro do ensino superior é negro e os apoios da ação social insuficientes. São os universitários que o dizem. Protestam contra os cortes orçamentais impostos às universidades e contra as restrições para a atribuição de bolsas. João Santos, estudante do ensino superior, não tem direito à bolsa devido a uma dívida contraída pelos pais à segurança social. Acho que ninguém se sentirá justiça neste momento quando é impossibilitado de estudar por uma dívida que os pais contraíram, quer dizer, foi um momento do passado que não pode ser razão para condenar o futuro de um estudante. A solução passaria por desistir do curso de ciência política ou pedir um empréstimo bancário. O futuro é negro, portanto, contrair uma dívida em que os juros vão aumentar de uma velocidade vertiginosa quando acabar o curso, não ter emprego, já ter uma dívida é condenar o futuro. A estima só é que 12 mil estudantes devam 200 milhões de euros à banca para poderem estar no ensino superior. O que nós assistimos são os estudantes que têm de se endividar porque as suas famílias não têm dinheiro suficiente para pagar os custos associados ao ensino superior e, portanto, vão se endividar e, quando saírem das faculdades, vão chegar ao mercado de trabalho com uma dívida que já vem de trás. A falta de apoio aos universitários será uma das razões que levaram os estudantes a agendarem uma manifestação para dia 22 de novembro. Existe uma grande necessidade da parte dos estudantes em mostrar o seu descontentamento e esperamos também que todos aqueles que, neste momento, estão a saber da manifestação pelos órgãos de comunicação social também se juntem a nós no dia 22. O protesto é organizado por associações de estudantes da Universidade de Lisboa em defesa de um ensino superior público de qualidade e para todos. O altarca de Ruda dos Vinhos...